Cartelha, 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 cartelha. O senhor já bloqueou o cartelha no bloco? Não, eu não fui ainda, porque é hoje, como não tem jeito. É, 0800, sem isso aí. E o meu é digital também. O documento, o senhor bota o seguinte. Isso aí é na delegacia que eu bloqueei isso aí. É papel? Não. Não, foi papel. O meu nome tá lá. Vai lá, o senhor vai junto. Vem com ele. Dá. Hoje é plantão lá. Não sei qual das outras. Tem que vir com ele aqui. Quem que vai lá registrar o BO? Não. Aqui. E... Ele vai fazer o... É, eu não quero o outro daqui. Não. O senhor vai lá a que horário? Não, eu vou ver se funciona. Eu posso ir lá. Eu posso ir lá agora mesmo. Eu posso ir lá agora mesmo. Pode. Que interessante seria ir junto. É, eu vou ver com a sua manhã. Ah, tá legal. Ah, tá legal. Ah, tá legal. Mas já leva a filmagem, tá? Aham. Aham. Na lá. Aquela... Aquela hora ali que ele pega a galera. Você tem celular aí? Tem mais celular. É. Manda no WhatsApp do ônibus. Que a gente vai na THC. É? Pega o número do cara lá e manda lá. E aí, se não, vai fazer lá, essa aí vai vir aqui para o segundo DP, essa ocorrência. Segura-feira, vai aqui no segundo DP, já leva uma mídia, tenta salvar em mídia, e leva lá. E essa investigação aí vai vir para cá. Eu vou não postar no outro vídeo, ok?